Música Uma das primeiras medidas legislativas que nós tomamos ao assumirmos o mandato nessa atual legislatura Foi apresentarmos um projeto de lei em relação ao enfrentamento ao bullying Nós em seguida lançamos a frente de combate ao bullying e outras formas de violência Que estava sendo construído até de uma maneira mais gradativa aqui na Câmara E fomos surpreendidos no dia mundial da saúde com a tragédia que se abalçou